O acidente foi por volta das 7 e 10 da manhã, a cerca de 5 quilômetros do pedágio no sentido Echaporã. O motociclista morreu na hora. Segundo as primeiras informações das testemunhas aqui no local, dois motociclistas viajavam junto. O piloto dessa motocicleta ia logo atrás e o que se acidentou ia na frente. De acordo com os relatos, o motorista que se acidentou tentou fazer uma ultrapassagem e acabou batendo de frente contra o caminhão. Esse que vinha logo atrás assistiu tudo. Ele está em estado de choque, sendo atendido por uma aviatura da concessionária. O motorista do caminhão estava muito abalado e não quis gravar entrevista. Ele vinha de Assis, estava carregado com pneus recalchutados e tinha como destino a cidade de Marília. O trânsito ficou interditado formando um grande congestionamento. A polícia rodoviária junto com a concessionária trabalharam para amenizar os problemas. Peritos da polícia científica reuniam provas para apurar as responsabilidades. Em janeiro, uma estudante de medicina morreu em uma colisão frontal na mesma rodovia, a SP-333, 13 quilômetros à frente do acidente desta sexta-feira. O caso segue investigado pela Polícia Civil.